Raimundo Colombo conheceu as instalações do Hospital Dia e o setor de endoscopia do Hospital Regional de São José. Os locais passaram por reforma. Na área onde são feitos os exames de endoscopia, além da reforma, houve a readequação do espaço. O Hospital Regional de São José é a nossa maior unidade, aqui atende mais de mil pessoas por dia. Com esse serviço nós vamos dar agilidade, melhorar a qualidade. A ativação do Hospital Florianópolis, nós conseguimos deslocar para lá e conseguir atender melhor cerca de 22% do atendimento. Então hoje nós estamos atendendo um pouco mais de 700 pessoas aqui. Em setembro, outubro a gente ativa o Hospital Biguaçu, o que também vai melhorar. Palhoça agora também ativa uma UPA e São José também a outra. O segundo compromisso do governador do estado foi aqui na prefeitura de São José, onde ele anunciou o repasse de 46 milhões de reais para obras na cidade. A prefeita da cidade, Adeliana Dalponte, e o governador assinaram a ordem de serviço e lançamento de editais para obras de ampliação da rede de abastecimento de água e esgoto no valor de 32 milhões de reais. Os bairros Centro Histórico, Praia Cumprida e Ponta de Baixo serão beneficiados diretamente. Também foi assinada a autorização para lançamento do edital da segunda etapa das obras de ampliação da rede de esgotos nos bairros Floresta, Bela Vista e Nossa Senhora do Rosário. Já a segurança vai receber investimentos de 3 milhões de reais para a expansão do sistema de monitoramento eletrônico, com instalação de 150 câmeras.